Tem a posse de bola aqui pelo Flamengo, quase ali no ciclo central, Willian Arão. Ele abre a jogada pelo lado esquerdo agora pra Léo Pereira. Ainda no campo defensivo, Léo Pereira segurou, entregou novamente pra Willian Arão no ciclo central. Olha o lançamento do Arão, que isso, cara! Sensacional Isla! Domina na ponta direita, tenta cruzamento, escura o Bruno Henrique, mexe! Vamos lá! GOOOOOOOL! O Bruno Henrique, de verdade, acredita até o final, nunca, nunca duvidendo o Flamengo, cara! Muito obrigado, muito obrigado, Michel! Você já merecia esse gol há muito tempo, cara! Veja olhando muita bola, Michel! E que jogada sensacional! O Willian Arão, um lançamento absurdo pro Isla, que eu nunca critiquei! O cruzamento pro Bruno Henrique, de cabeça! E najeita pra Michel! Colocar no fundo da rede do galo! Michel, tu é brabo! Tu é brabo! Tu é brabo demais, cara! Volta, Bengão Balvadão! Volta pra ser vítima de Flamengo! Michel, bate! Bate! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Bengão, galera! Explode! A maior torcida do planeta! Isso aqui é Flamengo! Volte, Mengão Malvadão! Volte, Mengão Malvadão, Michel! Bate no peito e diz assim, ó! Eu sou o Bengão, galera! Michel! Coloca no placar da trans agora! Mengão! Galo zero! O detalhe do gol, a Lula é o Pinheiro! A belíssima bola do Willian Arão, buscando a profundidade que dava o lateral direito Isla! Ele foi na linha de fundo, o Arão foi perfeito! O Isla colocou a bola na cabeça do Bruno Henrique! E aí, o 27 do Mengão tem uma super impulsão! Ele ajeitou para a entrada do Michel, que dominou pequena área com uma chapa na bola! Colocou ela no cantinho! Ela bateu na trave antes de morrer no fundo da rede do galo! O Flamengo sai na frente com o bicha! 1 a 0, Mengão! Estava merecendo esse gol há muito tempo, cara! 1 a 0, Michel! Bruno Henrique completou a caída do Michel e o Eduardo! O Flamengo sai na frente com 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 o Flamengo sai